Fala galerinha, beleza? Juliana aqui trazendo mais um vídeo para o canal, galera. E dessa vez estamos aqui no Farm Z7. Estamos rolando o milho aqui, como a gente já passado o veneno no último vídeo. O Diego deu um conselho para a gente, se passar o veneno nas três etapas ou quatro etapas, Diego? Três etapas, quatro etapas, seis etapas. Tá, se passar o veneno em cada etapa do plantio, rende pra caramba. Então tá rendendo, o Diego tá indo e voltando, já tá enchendo a colherdeira. Tá dando 80% a colherdeira, então tá rendendo pra caramba. Vou tá descarregando ali de novo o carretão aqui, criminoso. Espero nessa safra já conseguir comprar outra colherdeira, né? Crime. Ah, tamo aí com o Diego também, eu falei, Diego. E aí, galera, beleza? Cusão, né? Presenta-os, parceiro. Nunca nem vi. Nunca nem vi. Ó o milhão crime. O milhão. Um milhão já? O milhão. Vê, tá com... Ela tá com 32 mil litros já de mi. 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 Milhão. Mi aí. Ai, ai. 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 Tá pegando o trator aqui, tá mostrando pra vocês a roça direitinho, como é que ficou. Nessa rocinha, né, Diego? Rocinha criminosa, hein? Big, big. Porra. E aí, que ela fica maior ainda, que nós não quisemos. Mas dá pra aumentar pra cá, pra cá, pra lá. E aí, por acima, continua lá do outro lado da estrada. Corta o asfalto. Sobe essas pedras aqui, tamorinho vindo. Daí ela dá a vortinha aqui, né? Que essa vortinha crime aqui tem que ter. E aí, segue ali. Aí, sobe aqui, passa ali, vai por lá e vira pra cá e planta a Mi de novo, pra render pra caralho. Plantar trigo na próxima. Nossa senhora. Tem que andar com o carretão do lado da coelha. E aí, ela vai lá embaixo. Ela vem aqui, galera, ó. Desce. Tudo isso aqui. Então, daquelas três rocinhas, não é feio virar tudo isso aí, né, Diego? Cadê? Cadê? Ficou meio grandinho. Não será pra vocês aqui no mapa? Acho que no mapa dá pra ver, certo? Olha o tamanzinho dela aí, galera, no mapa. É a 14, a 15 e a 12. Pequenininha. Coisa pouca. Não, isso aí, que? Ó, o Diego descarregando aí de novo, novamente, de novo. E enquanto ele já vai colhendo, eu já vou ir vendendo. Aí eu deixo essa pequenininha ali pra ele descarregar. Eu vou... Já vou vendendo milho. O espero. Não sei o que eu faço. Dá uma dica aí, Diego. É, com certeza. E arruma tudo mesmo. A dica que você deu aí, ó. Coideiro, tá indo e voltando. Eu já dei essa dica aqui, já me arrependi. A lua... Ó, o milho vai abaixar. Não, ele vai aumentar. Ué, não, pera. Quando tá a setinha pra cima é que ele vai aumentar, no caso, né? É, que vai subir o preço. Ah, então vou deixar, então, que vai subir. O preço de... O preço de... Daí não, eu vendi. Depois de... Tá em alta. Quantos mil litros aqui já deu? Cinco mil litros. Dezenove graus. Deixa eu tirar esse carretão aqui. Acho que esse carretão eu vou meter um calcário dentro dele aqui. Tô nem vendo. Depois, é lógico, né? Que agora eu vou... Opa, dá uma travadinha de leve, né? Que tá salvando o game. Eu vou pegar esse tratorzinho pequenininho aqui meu aqui. Pra tá... Gradeando já. Que é melhor virar terra, né? Pra tá plantando. Vou engradear isso aí. Hã? Engradear isso aí tudo de novo. Nós tá perdido. Ah, se... Comprar aquelas... Aquelas gradinhas lá de... Do alimento. Do alimento. Deixa eu só ver o que é essa plantadeira planta aqui. Remédios. Ah. Eu vou plantar soja. Só pra ver o problema. 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 Denturo. Esse aí planta direto. Esse aí planta direto. Ainda bem. É um pouquinho menos pior. O deck tá muito bom também. Eita. Desengatei o FL. Ai, ai. Aquela Amazônia lá já é. Amazônia? Querendo é que é. Só falta ver. Ó o pescoço. Que você nunca nem viu. Você nunca nem viu. Essa câmera de dentro aí é difícil, né? Não. Ai, dando o rei ali, o retrozorzão já também tá muito regulado. O certo vai ser passar um calcário. Porque essa aqui não tem, não fertiliza. Aí não é melhor passar um calcário antes, viu? Tava rumo agora, parece que errou. O que? Agora eu vou errar. Meu fone tá parando de filmar. Ah. Acho que não. Acho que eu vou plantar direto. Depois passa só o venenão, só o crime. Oh, não é isso. Isso, pelo isso. Caralho, passei. Aqui. Então. Vou deixar o próximo vídeo aí o plantio. Meu Deus do céu. Um próximo vídeo criminoso aí, né? Grava plantando aí. O que é que eu vou plantar? Prontinho direto é bem mais bonito. Aí ai. O prontinho direto é bem mais rápido O Ed Pode funcionar? Não sei, parou do nada O PC E o Celeron Tá mal Tá travando pra caramba agora O que aconteceu aqui? Placa de vídeo Olha aí, moço Tá uma travação alguma Coisa é que não tava muito bom Já tava uma beleza Ai, tá me ferrando isso aqui O que que tá acontecendo? Vou fechar aqui Agora ficou bom Cimentona gaça mais que não sei o que também Aí, já tá Só que a gente viu que tá no último Vai tá correndo A gente viu que tá fazendo até o que não dá lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Mas galera, acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui Acho que já tem um tempinho bom de vídeo aí Eu espero que você... Hã? Deu um tempão Por que você fala? Não sei Você acha que ficou pequeno o vídeo? Temos um ano sim, rapaz Ai, que cuzão Mas então é isso Muito obrigado por ter assistido E valeu, Indy, por ter participado Tchau, obrigado E até para os vídeos, galera Falou Tudo de bom